Uma falta que provavelmente são outros aqui. E David, mais uma vez, não será feliz. Outro roubo de bola e o Terio Andrade tem possibilidade. Mas já não tem. Mas é conseguido. Posicionar-se na sexta posição. E aqui, extraordinário. Houve vários ali. Extraordinária defesa de Luís e o que a banca consegue recuperar. E lá está. Extraordinária defesa de Luís.